Você sabe, né? Que aqui no Shopping Porto Brás tem tudo pra você fazer economia de verdade. Olha, tudo que tá na moda, você encontra aqui. Já vou começar com um exemplo de preço que eu me apaixonei. Olha só que blusa linda de tricô. Veste super bem, diferentona, né? Sabe quanto? 30 reais. E a jardineira jeans, que não sai de moda nunca. 70 reais. Você precisa aproveitar. E esse corta-vento, super legal, hein? Pra você fazer aquela corrida de final de semana, só 80 reais e é impermeável. Camiseta masculina pro homem que tem estilo, hein? Só 20 reais tá barato demais. E o inverno pede, né? Pachimina, cachecol, lenço. E aqui no Porto Brás você encontra a partir de 10 reais. Olha só que sensacional. Essa calça de bengalini veste super bem, cintura alta, tem várias cores. 35 reais. Olha só que vestido lindo, super quentinho, a cara do inverno, né? Só 55 reais. Viu só? E aqui tem muito mais. Se você não conhece, precisa conhecer o Shopping Porto Brás. Tem duas entradas na rua Hanneman 352 e na rua Cheers 282. É Shopping Porto Brás.